Mais Boa tarde, meu povo lindo! Deixa eu entrar na sua casa Pra trazer muita alegria, muita música Muita dança Junto com o Simbora Nossos convidados pra você que tá aí em casa Tá, gente? Hoje tá imperdível E eu quero dizer que amanhã É aniversário das duas cidades Irmãs, né? Que é Recife e Olinda Hoje eu moro em Olinda Mas Recife também mora no meu coração Sou recifense E parabéns para os olindenses e recifenses Que, ó, são arretados demais E hoje o Simbora tá imperdível Então é uma mistura gostosa Hoje temos ela Nossa maravilhosa Carlinha Alves Que vai lançar um projeto novo Vocês não perdem por esperar E ela vai mostrar aqui pra gente hoje Temos também um forrozinho gostoso de bom Com a minha delícia Natália Calazans Com forró do moído E tem também brega antigo Eita, brega antigo Amo demais Com chama do brega E agora Vamos com ela Carlinha Alves Ela vai... Eu vou dizer logo O projeto da Carlinha Ela vai relembrar sucessos Da época que ela fazia parte da loira marrenta E ela vai estrear aqui hoje no nosso programa Recebam com muito carinho Essa loira gostosa Que mora no meu coração Carla Alves Se eu mandar um print Coitadinha dela A casa vai cair Vai mandando indireta pra mim Que tá feliz Que ganhou o que eu nunca perdi Meu amor não me faça sorrir Fique aí E ele correndo atrás de mim Sai do mundo da lua Tá te iludindo Vê se fica na tua Se não acabo contigo Seu amor é lindo Nas redes sociais Mas se eu mandar um print A casa cai Nas fotos parece Que ele te ama demais Mas se eu mandar um print A casa cai Seu amor é lindo Nas redes sociais Mas se eu mandar um print A casa cai Nas fotos parece Que ele te ama demais Mas se eu mandar um print A casa cai Saí do mundo da lua Tá se iludindo Vê se fica na tua Se não acabo contigo Seu amor é lindo Nas redes sociais Mas seu andar O fim de a casa cai Nas notas parece Que ele te ama demais Mas seu andar O fim de a casa cai Seu amor é lindo Nas redes sociais Mas seu andar O fim de a casa cai Nas notas parece Que ele te ama demais Mas seu andar O fim de a casa cai Seu amor é lindo Nas redes sociais Mas seu andar O fim de a casa cai Nas notas parece Que ele te ama demais Mas seu andar O fim de a casa cai Ei, que música real é essa? Ah, minha filha Estão dizendo no show Que tá caindo apartamento, condomínio A casa cai Ei, um print é capaz de destruir Tu tem algum print, Natália? Tu tem algum print Que se tu mandar pra alguém A casa cai Todo mundo tem Tantos 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 Tentem que dizer assim Com precisão Tantos Eita gota Tu tem que dizer Depois do programa, né? Ou se tenho, minha filha Porque sabe que eu tenho os prints Ei, cuidado que Natália tem os prints Viu, minha pirrada? Eu tenho Tem algum print? Menina de anos guardado, viu? Vai que um dia sirva pra alguma coisa Tu guarda provas? Guardo todas Amiga, sempre serve Nunca é demais você guardar O que é que a gente mulher Parece que a nossa palavra não vale, não Agora se tiver provas Concordo Aí é verdade, né? A gente é pior que o FBI A gente trabalha com provas Não duvide da capacidade da mulher O que é essa música, Carlinha? Do Elvis Pires É do Elvis Pires Que composição, ei Gente Muito real E olha que essa música Como você falou Eu tô relembrando, hein? Relembrando músicas Que eu cantei na Loura Marrente Mas é preciso relembrar Além de ser, tipo, assim Antiga, um pouco antiga Mas ela é muito atual, né? É a realidade de muitas mulheres Isso mesmo Ó, a música que tu canta com tocha É qual? Castelo e Lágrimas Tá um sucesso Daqui a pouco tá chegando A Um Milhão, tocha Menina, tu esperava Que ia ser esse sucesso? Não, não, não A gente fez até um clipe Bem diferenciado Foi a gente jogando Uma partida de xadrez Tem clipe já? Tem clipe, gente Pode ir aí no canal do YouTube Além de vocês verem também O Projeto Carla Alves Especial Carla Alves A Loura Marrenta Que tá pra sair mais, né? São quantas músicas Que tu vai regravar? Nove músicas que eu regravei Da época que eu fazia parte Da Loura Marrenta Tem alguma da Kitara? Algum projeto da Kitara também? Assim que tu Tem o primeiro TBT E tem o DVD pra eu realizar Que vai entrar também Não tem como não entrar Mas eu tô querendo também fazer O TBT 2 Com as convidadas aí especiais Então aguardem Carla Alves, 2023 Ô amiga, pera que eu tenho um presente Pra ter rapidinho Carlinha, eu gosto Olha, a Carlinha Trouxe um presente pra mim É da minha loja de saltos Tá, linda? Tu tá empresária agora? Daqui a pouco Mico empresária Ah não, eu tenho que mostrar, gente Segura aqui Presenta a gente e abre Se não abrir Eita, que o tabanco De milhões Olha que lindo Carlinha Como é que tá lá O nome da loja? Gente, é Close Alves Sigam no Instagram Arrasou, obrigada Ela é dessa Giselda, minha irmã Esse aqui é meu Que minha irmã usa minhas coisas Mas ela já falou meu Foi ela que falou o seu número pra mim, viu? Mas ela vai usar Eu sei Giselda, ela vai usar Mas cabe no pé dela também Eu tô ligada Cabe não, que o dela é 40 Ela tem um pezão O dela já tá lá no estado guardado Carlinha, daqui a pouco Tu volta pra cantar mais sucesso Liga, obrigada E vamos falar da maior distribuidora de semijóias, foliados, prata e relógios do estado de Pernambuco E eu tô falando de quem, gente? É claro que é da GG Foliados Que tá de endereço novo na unidade de Casa Amarela, é isso mesmo? É sim, Gi, olha só Nós nos mudamos Estamos na mesma rua Porém, na esquina da rua em frente à Caixa Econômica Federal Não tem errada, né, Tiana? Não tem errada no centro de Casa Amarela Uma loja linda, ampla, climatizada Pra atender bem as nossas lindas clientes, né? E na GG Foliados, você pode ter sua renda extra É isso mesmo, revendendo as semijóias da GG Você encontra peças a partir de 5 reais E pode ser dividido no cartão E a partir de quanto, Tiana? A gente pode ser uma revendedora da GG Foliados? Olha, nós podemos parcelar suas compras Você fez suas compras lá, não tem dificuldade Você parcela e leva E pras revendedoras Mas, preste atenção nesse recado Segura aí Você compra 600 reais de produtos Mas só paga a metade 50% de desconto Pra você ser uma revendedora E dona do seu próprio negócio Então, depois dessa oportunidade Desse recado Você tá perdendo o quê? Vem pra GG Foliados Vem pra cá Recebam agora Natália Calazan Forró no moído Obrigado Obrigado Obrigado. 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 Foi pra onde? Maravilhosa, gente. O primeiro show da Giné Estrela foi no Galo da Madrugada. Foi incrível. Tava no Galo da Madrugada? Tava linda, maravilhosa, fechando, arrasando... Eita, toda, toda, toda. Ô Naty, já tocou outras vezes no Galo da Madrugada ou a primeira vez? Já mais três vezes, essa foi a terceira. Essa foi a terceira vez. E qual é a sensação, Naty, de tocar no Galo? Você é recifência, né? Você é da casa. Recebeu o carinho, né? Recebeu o carinho. Eu tava toda hora me arrepiando, não era, menina? Toda hora mostrar pra ela, gente, me arrepiando toda hora Porque muita gente fala Que santo de casa não faz milagre Quando você vê, você cantando Suas músicas, porque eu cantava muita música Do morrido lá E o povo gritava meu nome, pedia as músicas Que eu canto, coelhinho, meu Deus, era toda hora E assim, você vê uma maquiadora Chegou agora e fez Gi, aquela ali Natália, aquela assim, eu digo, é moleque, o que foi? Meu Deus, eu digo, moleque, calma De boa, chegue lá pra essa foto Você é muito querida aqui em Pernambuco Eu fico tão feliz, eu brinco tudinho Mas às vezes a gente fica em casa assim, poxa, faz tanto tempo Que a gente não vem aqui, não faz um show Porque depois eu vou falar que a gente vai fazer show aqui Na nossa proximidade, daqui a pouquinho Vai ter show, é? Vai sim, aí a gente vai receber esse carinho Que eu recebi lá no Galo da Madrugada, puxar ali sete horas de trio Sete horas, sete horas Tive a honra de ter Isa Falcão Cantando comigo, mandar um beijo pra Isa E o show, vai ter onde agora? Então, dia 18, o próximo fim de semana A gente fica ligadinho lá no Minimundo, no Janga Ah, no Minimundo, é muito gostoso Minimundo, vamos estar lá fazendo forró gostoso Junto com o Tracy, com outros artistas Se der, eu vou também Nath, daqui a pouco tu volta pra cá Tá tão gostoso hoje, meu Deus Que mulher Olha, aqui é 10 viagens Numa só, o cara tem que ser Que a mulher é muito linda Aí tu acha que eu não vou guardar os prints, não? Pega fogo, cabaré E pra quem pensa que chama do brega acabou Meu amor, ele está mais vivo do que nunca E veio pro Simbora Cantar seus sucessos Eternizantes e apaixonantes aqui Eu sou fã demais Há muito tempo eu queria que ele viesse pra cá E ó, vamos receber Com muito carinho Chama do brega O Will É o Will? O Will Sampaio, com certeza O Will, quanto tempo tem a banda Chama do brega? Rapaz, esse DVD que a gente gravou agora Junto com o Tocha Já cansei, viu? Vocês dançam muito Ei, o balé é de milhões É o balé é de milhões Esse DVD que a gente gravou agora O Tocha participou com a gente Tem 25 anos na banda 25 anos? E tu estás há quanto tempo? Só eu tenho 17 na banda 17 anos? Por aí Deu alguma pausa ou não deu? Como é que foi antes? Teve durante a pandemia Parou Mas Chama do brega, fora isso, nunca parou Eu passei um tempo afastado da banda Porque tive que viajar Fazer algumas coisas, estudiam Mas a banda continuou rodando E nunca parou, não Nunca parou Nunca parou O Will, eu tenho uma pessoa aqui Mames, vem cá Minha mãe tá aqui Ela é fã de Chama do brega Eu quero dançar uma com o Mames Tu quer dançar uma com o Mames? Eu já vi Mames dançando Música da Chama do brega Então, vai dançar, com certeza Já vi Tem algum boy pra dançar com a minha mãe aqui Um sucesso de Chama do brega? Alguém disponível? Tem não Tem algum boy? O DJ, o DJ O DJ Eita, o DJ DJ, DJ, vem pra cá DJ DJzina É o que Mames? Eu nem queria, pirra DJ, logo DJ Ela achou o que é do DJ Ele é casado, viu mãe? Ih, não pode dizer que ela é uma delicinha não Aí se muda alguma coisa Ele não deixou de ser uma delicinha pra ser casado O negócio é não tocar, né não, pirra Ou pode? Pra dançar pode Agora cuidado com os prints, viu? Olha os prints Que Natália disse que é perigoso E Carlinha também É perigoso Olha, Will, canta aí, faz um pouco rir De Chama do brega E Mames vai dançar Uma musiquinha da Chama do brega Vai Mames Vai Zena, tira onda Zena Natália também gosta Eu adoro Volsa agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos Eita danado Eita manhã, tá legal Era uma dança Não era um acasalamento não Tá fazendo acasalamento aí Na época meus bregão era assim Não, na época era bom Era assim, Zena O brega Era só assim no chão Só assim O que eu vejo é assim mesmo Na época era só descendo até o chão Isso era bom demais Will, Will, na real Seja sincero Hoje a gente chega no bregão As meninas estão aí É no brega A gente procura as mulheres Os homens Tá tudo assim, é Não, hoje é Hoje é todos assim os homens Na minha época era assim A gente tinha que É do Tik Tok, é Zena É verdade É só do Tik Tok Aí o bregão é esse aí, né Isso O bregão gostoso é esse O Will tá cantando Fazendo um show De Chama do brega Vem cá, Zena A Zena é meu amigo DJ Zena Vem cá, Zena A gente tá conversando Tu quiser chamar ele pra dançar Como é que tu chega? O microfone é teu, ouvi-se Vai Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz E quero até gritar Por favor, Pirrá Quero ao vento espalhar Você é muito lindo Tá muito tempo Eu tô com essa menina Quando te vi Quando você é essa dança Eu adoro, Pirrá Essa música Eita, que delícia Sou tão feliz Mãe, é tá bom Mãe, é tá bom Calma, Mães Calma, Mães Eu tenho que aproveitar Cuidado com os prints, Mães Os prints Olha, obrigada, Mães Mães, beijo Obrigada, Gosta Zena Obrigada Ela joga o óculos no chão Pro boizinho pegar Ela ainda foi bom Ela pegou de frente Eu conheço uma que virava E dizia Ai, pegar um negócio Ei, já fizeram isso comigo e com o Léo Eu tô acredita Eu com o Léo A menina jogou o negócio Você não tacou-lhe a mão na cara, não? Não, amiga Eu sou pública Não, você virava na hora E pega a ratacala, monsinha Eu da próxima, Pirrá Entendeu? Minha amiga me aconselhou Sem pano, viu? Sem pano Ó, Will, e aí? Como é que tá os projetos Pra chamar do Breno? Bem, dia 12 A gente vai tá agora No Butriz Music Dia 12 de março E tem outros shows Que eu agora não recordo Tem muita coisa Daqui a pouco tu lembra mais Senta aí Daqui a pouco tu volta E vamos falar aqui no Simbora agora, gente De uma novidade Uma parceira nova Que é a Brisa Moda Íntima É uma loja fabricante Que consegue revender Moda Íntima No precinho Pra você, dona de casa E revender E lucrar muito Tem peças a partir de R$3,50 É isso mesmo, Carol? Isso mesmo, Gi Peças a partir de R$3,50 Olha só E tem baby doll também É isso, Carol? Isso, esse baby dollzinho Que Vanessa tá vestida Custa apenas R$12 no atacado R$12,00 Tu dobra o valor Vende por R$24,00 E vende muito Toda semana tem coleção nova E a partir de quantas peças Você se torna uma revendedora Da Brisa Moda Íntima, Carol? A partir de 10 peças, tá? E os modelos podem ser variados 10 peças apenas Tá esperando o quê? Aceita cartão E eu vou te dizer agora O endereço da Brisa Fala aí, Carol Rua dos Tocos, número 8 Ouro Preto Olinda Olinda, ó De fácil acesso Bem pertinho Segue aqui o Instagram da Brisa E vem ganhar dinheiro Vem se tornar Uma revendedora de sucesso Da Brisa Moda Íntima Eu achei bacana Uma história que a Natália contou aqui Quem tá aqui? É o Nino? Nino, vem cá, Nino Eu não sei se ele aparece Você sente muito isso Faça o questão que você vem aqui Vem cá, Nino Ele deu parecer, rapaz Não faça, vem cá, vem cá Por favor, eu imploro Não faça, tá desfeita Mulher, você conseguiu Conseguiu fazer a Nina aparecer Eu consegui um milagre Esse é o mesmo Ele é Nino Ele é o dono da chama do brega Nino, como foi que tu montou A chama do brega? Há 25 anos atrás Chama do brega, Labaredas, Valentes Labaredas, Condição Brega Fui da empresa NPA Produções Todos os bregas de Recife passaram O pai do brega Inclusive essa menina aqui, Natália Natália, foi você que descobriu a Natália? Como é que tu convidou ela, Nino? Porque eu parecia com Carla Pérez Pior que era mesmo, era Eu não vou tomar seu tempo não Não, eu quero que você conte Vá, por favor Não, não, não Ela fez parte da banda Talentos Que era sua essa banda Aí você que convidou Ela tinha 15 anos de idade 15 anos Não cantava em canto nenhum E eu acreditei E botou ela no mercado De lá, muito sucesso Tudo que eu senti Volta meu amor Vem meu amor Vem meu amor Que eu te preciso Isso é dela cantando Sério? Sério Manda ela cantar aí Vem cá, Nath Vem cá, Nath Vamos relembrar Retrospectivo Que descobriu a Natália Olha que prazer então Hoje aqui Eu tô feliz Mulher, veja só Ele me chamou Ele me conheceu Numa casa de pagode Mas ele me chamou Pra Labaredas Porque eu parei Ele queria duas dançarinas Duas backing vocal E aí ele queria Uma que parecesse Com Carla Pérez E uma que parecesse Na época Que tava estourada A tiazinha Tinha me chamado A tiazinha lá De Prazeres E eu fui representando A Carla Pérez Que maravilha Nino, obrigada É um prazer lhe conhecer Deixa eu dizer uma história pra você Eu fui o cara Que fundeu o Brega aqui Em 97 Verdade Em 97 Eu dei o puta pé no Brega Aí é Das antigas Porque o Brega Antigamente era Valdir que sariano Era Maurício Reis Era Geneval Santo Carlos Alexandre Então Eu primeiro Criei aqui Uma missão Gravei Gino Oliver Ele é Leão Barbosa Gravei Leão Bond Valdir Alfogado Eu gravei uma porrada De artista Que hoje Passa aqui em Recife Depois de tudo isso Eu botei Labareda Pra acompanhar Esses artistas Chamava A Noite do Brega Aí eu tenho Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Uma porrada de coisa Eu sempre tô debaixo De bastidor Mas você me descobriu Eu tenho que dizer Alguma coisa aqui Eu tô toda arrepiada Com essa história De saber que você fez parte E abriu portas Pra muitos artistas Pernambucano Muito obrigada Nino De verdade Então palmas Pra Nino NPA Produções Palmas Manda dar uma canjinha Menino ele não queria Agora dá Pra quem não queria Viva o amor Vá Por favor Pra Nino Vem meu amor Vem meu amor Que eu te preciso Uh 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 E vem meu amor Faz amor comigo Uh 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 Voltei Tem dó de mim Vem meu amor E essa música É uma versão minha Que eu fiz De João Travota Sábado da noite Ele que escreve é? Algumas coisas Eu escrevi Da Banda Dalento Eu fazia Tem balas de sábado à noite. As experiências pra escrever. Nina, eu sou tua fã, chega. Obrigada, viu? Que coisa linda, mãe. Agora eu virei mais fã dessa mulher ainda, mãe. Que honra, que honra. Ela trouxe, a senhora é medona, viu? O quê? E aí, Nina, agora é amiga, ele é meu empresário. Ó, eu tenho um recado massa. Não sai daí, não, que daqui a pouco a gente volta. E se prepara que tem lacre de foguete aqui no Simbora com a maior loja de moda praia de Pernambuco. O que eu tô falando, é claro, da Dai Artes Biquíni. Você que tá assistindo o Simbora agora e não sabe como ganhar o seu próprio dinheiro, ter sua grana extra, meu amor, se torne uma revendedora de moda praia. Porque vende, vende de verdade. Dai, a partir de quanto? Quem tá assistindo a gente pode recomeçar a vender biquínis da Dai Artes. Pra você arrasar aí e ser dona do seu próprio negócio, o valor mínimo de 250 reais. Lembrando que as peças são a partir de 18. Ah, Gi, 250 reais, mas eu vou montar uma loja. Não precisa. Você monta uma loja online no seu Instagram, tira a foto das peças e já começa a vender. Ó, tem moda praia pra homem, tem sunda, tem camisa UV, tem moda praia plus size, islim pra gestante, saída de praia. E tem em dois endereços, no atacado e no varejo. Não é isso mesmo, Dai? Isso mesmo. O atacado fica localizado no Alto do Brasil e nossa loja de varejo em Casa Amarela. Então não perde tempo, dá o primeiro passo agora e venha se tornar uma revendedora dona do seu próprio negócio com a Dai Artes Biquínis. Voltamos, gente! Que delícia eu simbora aqui pra vocês, né? Ó, tem brindes aqui da Dai Artes para os nossos convidados e convidadas. Vamos aqui, meu Ruivinho. Vocês gostam de brindes, tem uma cara de pidão. É um biquíni, eu fico se pensando em jogar pra ele com a mãe. É um biquíni, né? É biquíni, é tudo, as coisinhas da Dai, é massa, né? O meu era esse. Ó, o meu é da Dai, minha roupa hoje, tá? Da Dai Artes Biquínis, Dai, um beijo. Ô, Natália, Nino falou. Nino, como é o nome da música, Nino? Nino! Nino, o nome da música como é? Meu amor. Tudo o que eu senti, Nino. Nino tá pedindo uma palinha, tudo o que eu senti. Olha aí, Nino. Ele teme ou foi ele que fez a música? Vai. Amor, foi tudo o que senti. Olha lá. Quando te conheci, uma louca paixão explodiu. Explodiu dentro de mim. Mais forte que o vulcão. E haja coração pra tanto amor aguentar. Te amo, te amo sim. Gente, vamos ir mais bregão com ela. Tá com esse projeto, né? Cantando os sucessos do tempo que ela fazia parte da Loira Marrenta. Com vocês, Carla Alves. Nossa foto ainda está No rack bem do lado da televisão E eu olhando ainda sem entender O que separou eu de você De repente fui embora Nem sequer me disse adeus Arrancou a laranja do pé Tirou o arco-íris do céu Deixou uma abelha sem mel Fiquei completamente sem chão Pensa que não dói Com o coração partido Pensa que não dói Com o beijo recolhido Pensa que não dói Sofrer por amor Pensa que não dói É uma troca da fia Pensa que não dói Nossa cama vazia Pensa que não dói Ver que acabou Com o nosso amor Ai, que brega gostoso Não é? É uma rochinha É uma rochão, viu? Misturado aí Carlinha, quer falar um recadinho Pra quem tá te assistindo aí em casa? Quero agradecer, gente Que eu cheguei a 300 mil seguidores no Instagram Parabéns! Um beijo pros meus seguidores Um beijo também pro meu empresário Chuchu da Lua Produções Que o Carnaval foi incrível Que o São João seja muito mais Obrigada a todo mundo que me acompanhou Nos shows de Carnaval Toda a minha banda também Um beijo pra cada componente E o público maravilhoso Que me recebeu em todos esses shows Um beijo pro meu filho Kevin Que é a razão É a razão e meu combustível Pra não desistir nunca dos meus sonhos Eu quero ser referência pra ele Não só como mãe Mas como uma pessoa que Vai em busca dos sonhos E nunca pode desistir Ah, você é uma mãezona Beijo, Carlinha Amo Arrasou, eu chorei Aqui a gente tem que aplaudir de pé A história de cada um de vocês Vocês são gigantes Podem contar com o Simbola E comigo sempre Eu amo vocês Sou fã de vocês demais Linda, maravilhosa A gente te agradece Tem uma pessoa como você Como eu sempre lhe digo Eu sempre falo após o programa Parabéns pela tua simpatia Gente, não é só porque tá na frente das câmeras não Atrás, por fora A gente conversa É desse mesmo jeito Igual E a gente merecia A gente precisava de ter alguém com carisma Uma apresentadora com carisma De verdadeiro Uma loucura da gente Que pega a conversa E de verdade, né Verdadeira Obrigada E que olha A partir de hoje Eu virei muito, muito Uma ação Porque mulher Você conseguiu Fazer uma Um milagre Um milagre Trazer Fazer ele falar Foi incrível Eu tenho vergonha Às vezes Quando fica todo mundo na roda Cantar Porque eu não tenho alcance Mais daqueles tons Mulher Aí o povo Vem mudando Aqueles tons Eram muito altos A voz era muito pequenininha Enfim, mulher Muitos babates Mas eu sou grata A todos os meus fãs A gente que chega Lembrando Dizendo Natália Eu te acompanho Desde a época da Talente Muito bem Obrigada a você, mulher Obrigada, de verdade Tá bom Tem muito obrigada Eu amo E agora Vamos com essa galega Maravilhosa Que eu gosto muito Natália Calazan E Forró do Moído Simbora Sem moído Eu não sou capaz De te esquecer Jamais Pois em você Encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Vai ser que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo me afastou Mesmo assim Eu não paro De te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Essas são as lindas Que eu já consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos sempre em vida Te amarei Ai, Nath É muito boa É uma versão De uma música internacional É da Lady Gaga, não? É Eu não sei o nome, não Não perguntei Eu também não tiro Passar vergonha aqui Eu esqueço Nath, tu é assim Extrovertida sempre Esse seu jeito Eu sou assim É muito extrovertida É o tempo todo Brincando Eu acho Não é Parece uma pirraia, né Não, Carlinha? É Ela parece uma pirraia Tipo, todo dia tirando onda com tudo Fica ela Eu e ela em casa Ela é o que, tua? Tudo Sério, amiga? O que é que ela faz tudo? Ela faz mil e utilidades Ela faz tudo Ô, Nath Ela é minha amiga Mandar um beijo Dei aquelas aí Um beijo Vem cá, amiga Ela fica tirando onda com tudo, mulher Amiga, vem cá, amiga Amiga, vem cá, rapidinho Para as duas pirraia Eu quero fazer uma pergunta a você Vem cá Você não ia aguentar Passar um dia comigo com ela, não É rápido Eu quero saber Um defeito Da Natália Ai, eu tenho muitos Vem cá, amiga Um só Assim, quando ela bate o pé Numa coisa Tem que ser o que ela quer Se não for Do jeito que ela quer Briga Ela é mandona Demais Autoritária demais Ai, amiga E uma qualidade Eita, aí tu me pegou Por quê? Eita, tem um não, é? Porque ela é tudo Para mim, assim Para mim só não Ela é uma pessoa maravilhosa Uma amiga Uma mãe Uma... Fim falta a palavra Deixa eu falar dela Ai, que linda Dá um beijo nela Ô, que fofa Ô, meu Deus Quanto? Sua melhor amiga Até o brinco da gente Cai igual, mulher Eu digo Você emocionou Nós somos gemas Obrigada, viu, amiga? Tão um recado Para dar para o pessoal de casa Ai, gente Quero falar para vocês Que essa música Essas duas músicas Que cantamos aqui hoje Músicas novas Que está disponível Lá no nosso canal No YouTube, gente Vão lá conferir Tem vídeo, clipe Está tudo bonitinho Tá como lá Forró do moído oficial Tá? Aí tem todos os sucessos Os sucessos Todos a banda Tem o DVD Que gravamos em Maragogi Está tudo lá E quem quiser seguir Também nas redes sociais Vai lá no meu Instagram Coloca Natalia Underline Calazans Ou Forró do moído Underline Para vocês ficarem Por dentro de tudo Que está acontecendo Natalia com TH Porque bota Natalia Underline Calazans Pronto Coloca lá Segue a Nath Ela mostra o dia a dia dela Eu mostro Agenda de show Conversa com os seguidores Ó, artista completa Carlinha também Qual o teu, Carlinha? É Carla Alves Underline Oficial E o teu, Will? Will Sampaio com dois pês Arroba Will Sampaio com dois pês E também tu dá chama do brega Chama do brega Tá como lá? Arroba chama do brega OFC OFC, né? OFC OFC OFC, de oficial Gente, ele ganhou Essa galera lá Ele não Não tô aceitando Essa derrota ainda Mas você vai me seguir ainda Eu consigo Não tô aceitando Ó, vou bater um papo gostoso Aqui com eles Mas tem um recado massa Pra vocês E depois Tem um break Já, já A gente volta Meus pirraia Na ótica Oficina dos óculos Você encontra Mais de mil modelos De armações Por apenas R$ 49,90 Na compra Da sua eslente É isso mesmo, Jéssica? É isso mesmo, Gi E não para por aí Não? Tem mais coisa? Então conta pra gente agora Na compra do óculos completo Até grau 2 Por apenas R$ 149,90 Sério? Lente mais armação Isso mesmo Com lente anti-reflexo também Isso mesmo Por R$ 149,90 E você encontra A ótica Oficina dos Óculos Em três endereços Né? É isso, Jéssica? Isso Temos uma No coração do Recife Na avenida Côndida Boa Vista Número 1077 Ao lado da antiga Selp Temos outras unidades Na avenida Manuel Borbo E na rua Gervásio Pires E a Ótica Oficina dos Óculos Tem laboratório próprio Seu óculos fica pronto Tem até uma hora Então vem pra Ótica Oficina dos Óculos O Ótica está aqui Vai pra balada Vai trabalhar Vai pra festinha Vai pra qualquer lugar Eu vou te indicar A loja Pra você comprar O look certo Pra qualquer ocasião Que você vá Tem que ser o look Da Elayne Modas Looks a partir de 30 reais E olha gente Coleção nova Toda semana Tem acessório Tem bolsa Tem biju Pra você arrasar Junto com os looks Tem moda plus size Olha a Clis Maravilhosa Tem bolsinha também Pra combinar Acessório Tem looks slim Vestido Olha que lindo Tem coleção Tem opções Pra você arrasar Vai namorar Quer lacrar Quer sensualizar Tem look certo Na Elayne Modas E tem taxas A partir de quanto? De entrega Isso mesmo gente A taxa é a partir De 5 reais Taxa a partir De 5 reais Vou deixar o Instagram Da Elayne Modas Aqui E vou dizer pra você Também o endereço Você pode pedir Pelo Instagram Pelo WhatsApp Receber o look No conforto da sua casa Mas você pode ir lá Em Santo Amaro Com a rua O sabador é Na Elayne Modas A Elayne Modas Fica em Santo Amaro Na avenida Doutor Jaime da Fonte Número 70B Então corre pra cá Que dá tempo De garantir o look Do final de semana Inclusive a coleção Dessa semana Tá de arrasar Então vem pra Elayne Modas Vamos gente Desse recado massa Da Elayne Modas Que trouxe brindes Para nossos convidados Aqui ó Mas muito brinde hoje Viu Nós somos mais velhos E parceiras Nunca ganhei tanto presente Na minha vida Da Elayne Modas Rapaz Já vou tanto presente Pra gente Elayne fecha Menino de cadeado Look certo Obrigada Elayne Gente Todos os sábados e domingos Das 10 horas Comida maravilhosa Comida maravilhosa Seja o evento Seja equipamentos ou imobiliários Eles tem tudo Peças que estão aqui com eles Lá no Instagram Olha lá no Instagram Olha lá tudo o que eles fazem É tudo loco Obrigada tudo loco Quero agradecer a Offbox Minha equipe que filma tudo Beijo Amo vocês Minha equipe de milhões A Zena O DJ Zena Zena tem show Como é que tá a agendinha Fala aí Dá um recadinho Pra contratar você Como é que faz Pode entrar lá no Instagram Arroba Zena DJ Oficial Tem o contato do empresário Chama pra festa Aniversário 15 anos de casamento Eu vou pra tudo que é lugar E esse final de semana Vou estar nas boatas Aqui em Recife A agenda tá bem lotada Segue aqui teu Instagram Que vai ficar por dentro Vai ficar por dentro Com certeza lá Tem toda a agenda Amei Obrigada viu Zena Prime Dance Muito obrigada gente Foi maravilhoso Estar com vocês mais uma vez E gente Quero agradecer também Que coxinha Eles estão com o serviço agora Delivery de coxinha Que você pode apontar A tela do seu celular Pra este QR Code aqui E pedir E chega bem quentinha Saborosa Gente a coxinha daqui Coxinha Desmancha na boca Não é aquela massa dura Não é aquela massa De coxinha de verdade Coxinha Que delícia mesmo O recheio de milhões Maravilhoso Bem temperado E pra você fazer a sua festa Seu evento Casamento Tudo E se você quiser A garantia A coxinha maravilhosa Que delícia de verdade É só seguir aqui também O Instagram Ou apontar a câmera Pra esse QR Code Que delícia Obrigada Eu amei demais Vamos encerrar agora O programa Mas antes eu quero agradecer A nossos convidados Gente muito obrigada Natália Carlinha Will Muito graças Queria agradecer Gisele Obrigada Sempre pela sua humildade Onde você me encontra Você sempre fala Comigo Queria mandar um beijo Também pra sua irmã Giselda Pra mamis Que tá ali Que também amam de paixão Obrigada E a toda a sua produção Maravilhosa Como sempre Amo quando você vem Amei os brindes E quando acabar o programa Eu quero brinde Também daqui coxinha Natália quer chorar Porque ganhou brinde Não chore não Eu vou conversar com ela Vou conversar com ela De bastidores Tá chorando muito Tô muito sensível Tô muito sensível Ela gente Tô tudo é um show Ela tá precisando de uma conversa Tô precisando de uma conversa Um peito O peito de Sally dá pra você Eu dou o ombro Gisele Muito obrigado 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 por ter chamado Vem a mais vezes Por favor Com certeza eu venho Com certeza Tem trabalho novo Vou mostrar muitas coisas boas pra vocês Venha-se embora Tem muita coisa boa Pra dar chama do brega E mostre agora Vamos encerrar o nosso programa Vamos lá Vamos lá Chama do brega Sucesso novo Tchau 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 Tchau